Você sabe que peça é essa? Quem acompanha o canal já tem uma opinião formada Olha esse detalhe aqui, a arroela de alumínio toda esmagada, tá vendo? Olha só, a arroela de alumínio toda esmagada Esse defeito aqui é devido ao esmagamento Espanaram o bujão Isso aqui é uma caixa de transferência Você sabe de qual caminhonete é essa? Vou mostrar pra vocês a caminhonete agora E vou aproveitar e vou estrear o meu boné Que eu comprei especialmente pra essa caminhonete Quer descobrir qual caminhonete que é? E quer descobrir de qual boné estou falando? Então acompanhe mais esse vídeo após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido Se você se inscrever nesse canal E você assistir dois vídeos Você vai virar fã Não perca mais tempo Dessa moral pra gente aí Vamos chegar a 100 mil inscritos em 2022 Show de bola? Como vocês estão vendo meu novo boné 2022 Mais um boné que eu comprei pra fazer vídeo Olha aí Esse estreando agora da Frontier Estreiei o da Ford O da Chevrolet E agora o da Frontier Gostaram? Exatamente Não achei da Triton Nem da Mitsubishi Viu, Dimas? O Dimas Boliviano vai falar que eu não comprei De birra Não, não achei pra comprar Então eu teria comprado, né Guerreiro? Como vocês viram na introdução do vídeo O problema dessa caminhonete Foi o bujão da caixa de transferência Tá espanado, espanaram Aí o Cleide trouxe aqui pra gente tirar fora Não conseguiram tirar A gente tirou Vamos providenciar um novo ali E acredito, vamos fazer a troca do óleo Da câmbio, caixa de transferência Estamos negociando ali o orçamento Mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte Essa caminhonete é uns Dois anos atrás, eu acho Um ano e meio atrás Mais de um ano atrás A gente removeu o motor dela E trocamos a corrente de comando Eu vou ver certinho o quilometragem que ela Que ela Essa aqui nós tocamos aquela corrente de comando, né? Ela mesmo, Guerreiros Então a gente removeu o motor E olha aí, Guerreiros Como que tá Sequinho o motor Glória a Deus, né Guerreiros? Eu vou ver certinho qual foi o KM Que ela tava aquele dia pra hoje Depois eu vou baixar o óleo Baixar ali E vou Vamos dar uma olhada no motor por cima Mas vamos falar a verdade, né? A Nissan é uma caminhonete bem construída, né? Olha a qualidade Olha esses chassis Uma caminhonete Olha essa lataria dela Realmente a gente não entende Por que que Ela não tá num Num posto melhor Nas mais vendidas Do Brasil, né? Caminhonete na taça E aí como eu mostrei pra vocês Aqui, ó O bujão Do Da transferência Por algum motivo Alguém mexeu nele E Esplanou Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar ele fora Já foi tirado Providencial novo E vamos ver se vamos fazer a troca de óleo Dessas caixas E olha o motor aí, Guerreiros Nota 10, hein? Olha, cara A gente tirou o motor Tirou o motor fora Então, essa tirada de motor aí Pra trocar a corrente Tem vídeo no canal? Tem Tem vídeo no canal, sim Como um vídeo Um pouco antigo Mas vou procurar Vou achar Esse vídeo aqui, ó Eu tenho que colocar, né? Então clica nesse card aí Você vai ver o vídeo que a gente fez Tirando esse motor E trocando a corrente de comando Pra fazer troca de corrente de comando Eu sei que tem gente que faz no lugar Mas não adianta Não fica bom Pra aplicar o protocolo AG De limpeza do alojamento do motor Lavar o motor Tirar a corrente Pôr no ponto Colar o cárter Não, precisa tirar o motor fora Precisa E outra, gente É um serviço de 200 Dessas caminete na época Eu não sei exatamente Nessa faixa de mais de 150 mil quilômetros Se tira o motor Ele dá um talento no motor do carro Beleza? Então tá aí, ó Caminete foi feito esse serviço no motor E graças a Deus Tô olhando aqui por baixo Sequinho O motor tá sequinho Sequinho, sequinho Enxuto Enxuto Suspensão robusta Suspensão também Não tinha nada pra fazer Vamos daquele talento Que dá aquela checada geral Na caminhonete aí Beleza, Guerreiros? Então no San Frontier A princípio ali Vamos Trocar o bujão E a arruela Mas vamos ver se tem mais alguma coisa A gente vai colocando o vídeo E eu tinha que estrear O boné 2022 Não é mesmo? Hã? Ficou legal aí? Então vamos lá Vamos aproveitar pra gente fazer esse serviço E ver Eu vou ver a quilometragem Do serviço anterior E é que ela tá agora Pra gente ver quantos mil quilômetros Ela rodou Desde que a gente tirou o motor Fez a troca da corrente Pra agora Beleza? Bora lá então Aí Guerreiros A Nissan Frontier Acabei de checar ali Na aula histórica dela Ela está hoje Com 211 mil Certo? Vai fazer a troca do óleo Da distransferência Do Óleo do câmbio Diferenciário dianteiro E do câmbio manual E aí vocês já sabem Eu já expliquei várias vezes Quais os óleos que vão Quais são os lubrificantes Inclusive na Na Nissan No câmbio vai o GL4 7090 GL4 No diferencial dianteiro Vai o GL5 Tem uma bomba exclusiva Tem uma bomba exclusiva lá 7590 GL5 O GL4 tem a bomba GL4 E na caixa de transferência Vai o Dexon 3 Beleza? E eu olhei a quilometragem Que ela fez aquele serviço De motor lá De remoção do motor E tudo 173 mil Tá com 201 Vamos arredondar pra cima Então tem 30 mil quilômetros Que a gente fez Aquele serviço no motor Tirou fora Trocou as correntes de comando Fez a vendação E o motor né Chique show ficou né Hã? Ficou bom né? Servição Top Gun Eu tô com o boneco Nissan Deixa eu ver Tô Tava gravando outro vídeo ali Que eu ia falar do vídeo Daquela Hilux ali Fazendo revisão Revisão Olha a charmosa Olha o que a charmosa ganhou Forro do chassi Olha a charmosa Guerreiros Show de bola né? Seu morro tá pronta Só falta lavar agora Aqui ó A revisão Protocolo Águia Ó Feito de aço lavado Os alojamentos Dos filtros removidos Vamos ver se aí Se tá entupido Não tá não né? Tá só sujo Guerreiro Mas lembre-se ó A captação de ar É em cima do pneu Aqui ó Tá vendo? Em cima do pneu Nessa Hilux nova 2017 2016 e diante Então tem que ter cuidado Se não entope aqui mesmo Beleza? Então é isso aí Serviços Top Gun E olha como eu mostrei pra vocês Ó Uma bomba polio diferencial Uma bomba polio do câmbio Tá vendo? Mostra o cartaz aqui Vira o cartaz do meu lado Aqui ó Óleo do câmbio manual Tá vendo? Pra não misturar Uma bomba pra cada óleo Não tem negócio de Ah é tudo igual Não tem tudo igual não Até o preço é diferente Até a garrafa é diferente Então fica um óleo Uma bomba diferencial Uma bomba pro câmbio Nota 10 né? Então é isso Guerreiro E aí Trocando As arruelas de alumínio Sempre Ó aqui ó Mostra aqui Messias Olha o problema aí Que estraga Bujão Olha isso aqui ó Tá vendo? A arruela de alumínio Esmaga Guerreiro E Estraga o bujão Aí ele Cola lá Olha aqui As arruelas novas Aqui no lugar aí ó Aí gruda Lá no bloco E uma E uma pecinha Dessa aqui Com valor Bem Quase que simbólico Pode fazer um problema De vazar o câmbio aí Beleza? Olha o diferencial O traseiro tá novo Se eu não me engano Acho que a gente trocou Até no dia que foi o serviço Do motor dele Então Aqui tá tranquilo Já foi até conferido Tá vendo? Aí quando for o protocolo A gente vai passar aqui Passa um Limpa contato Limpa com a estopa Vai entregar o carro pro cliente Certo? Regula o freio Se essa cruzeta tiver Engaixadeira Vai receber graxa azul Não tem? Blindada Ó Blindada Tá vendo? Ah beleza Olha aí ó Vamos ver aqui Olha lá Guerreiros Regulou o freio E passou uma Um silicone ali Pra tampar o espelho Tá vendo? Pra não entrar terra Dentro do espelho Aqueles cuidados Sabe? Aqueles cuidados Que tem aqui na área Automecânica Então Guerreiros Passou ali ó Que tava sem a borrachinha Alguém tirou Caiu Não sei A gente passa ali Um silicone Beleza? Então é isso aí Guerreiros Nissan Frontier Pra me estrear O meu boné Da Nissan Olha que top Boné Gostou? 4x4 Gostaram aí Nissanzeros? Hã? O serviço de troca Da transmissão Foi feito Ó Tem aquelas duas bombas novas E essa aqui Também é Meia Guerreira Mas é óleo Exclusiva É bomba exclusiva Do óleo da Axon 3 Tá vendo ali ó Óleo da Axon 3 Não sei se eu compro Uma nova Né? Porque duas novinhas Uma meia guerreira Mas estão aí Guerreiros Mas o que importa É isso aqui ó Bombas exclusivas Para cada lubrificante Foi utilizado Três lubrificantes Três bombas diferentes Certo? É assim que é o nosso padrão De trabalho aqui Para não ficar misturando óleo Vocês já conhecem Mas é bom sempre frisar isso A Nissan tá pronta Como eu falei pra vocês aqui A gente removeu esse motor Olha aí Há 30 mil quilômetros atrás Feita a remoção Feita a troca da corrente de comando Nota 10 Né? Nota 10 Vocês viram por baixo Por cima Não ficou nenhum vestígio de vazamento Nada 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 Guerreiros Esse motor aqui é cuido Esse motor dessa frontier É bom Só precisa trocar essa corrente de comando Antes que rebenta E aqui ele mesmo Ele O amado das multidões O amigão das crianças O muso Ô muso Você viu um barulhinho na roda E tirou pra tirar um barulho da pinça Né? Da pastilha Isso Mas o que tem isso a ver com troca de óleo de câmbio em si? Faz parte né Do protocolo águia Chegou aqui mas resolve aqui Quando o cliente sai É só se feita aí É isso aí guerreiros O Messias foi dar aquela olhada nas quatro rodas Viu um barulhinho de pastilha pegando Que tirou E vai tirar a quininha da pastilha ali Pra parar o barulho Tirar o tic 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 Beleza? Pode dar partida Messias? Pode Ô ministro Neide Dá uma força aqui O filho de Dona Salete É ele mesmo Filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Não tem outro menino mais chinês que esse Não tem Vai lá Dá uma partida aqui Vamos escutar essa melodia Vamos escutar a melodia do motor Nissanzão aqui Pra gente ver como é que é a torrada dele Não sei se tem Nissan no canal Mas vambora Vamos escutar Bonos de Dona salte Vamos escutar Vamos escutar Vamos escutar Vamos escutar Vamos escutar Eu acho que o pódio de urrada bestial, vamos ter que melhorar. Vocês sentiram a pressão aí? Você viu que animal ferido? Você viu que dinossauro? É muita melodia. Que tiranossauro é esse? Caramba, rapaz. Olha aí, hein? Eu acho que vai ser Triton 3.2, Frontier e Railouco 2021. A com motor 200 cavalos. Que não é um filme bom aqui. É bagual, né? Então é isso, guerreiros. Mais um vídeo aqui. As novidades para o canal em 2022. Os bonés das suas respectivas caminhonetes. E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Deixa eu me afastar um pouco aqui, que a galera está ali, metendo ficha ali no serviço. Vai fazer um barulho, né? Então, guerreiros, é isso aí. Desta maneira, nós encerramos mais este vídeo. Show! Considere se inscrever nesse canal aí. Dê essa força para a gente aí. Vamos chegar a 100 mil inscritos em 2022. 100 mil inscritos, aí o canal, ele fica de maior. Aí fica respeitável, né? Honorável canal BDA, 100 mil inscritos. Não importa, gente. Quando tinha 10 inscritos, quando tinha só eu de inscrito, continuava BDA. Beleza? E claro, dá aquele like e comenta e compartilha, para que há relevância. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!